Opa, isso aí é... Ih, rapaz, isso aí. Tá armado, cara. Telefone, dinheiro, tudo. E agora? Aí, ó. Dinheiro. Os telefones. Dinheiro tá no bolso. Bora! 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 Ei, agora! É agora! É agora! Tem mais alguém, não? Não. Te vê, Goytriz, é agora! Tem mais alguém? Então só faz agora que não vai fazer nada. Mas fica aí. Fica de bom, mas é tudo bom. O que tem mais aqui? Dá, dá, dá.